Torneios e transferências liberados em janeiro E se mais nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros E aí rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Já vou adiantando, esse vídeo vai ser sem muitas edições Que eu estou chegando de viagem, correria Rapaziada, seguinte é esse Recebemos a informação ontem Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira à noite Mas será postado quarta-feira de manhã, tá? Que entre quinta-feira, dia 14 Ou sexta-feira, dia 15 de dezembro Teremos aí a liberação dos torneios É rapaziada, os torneios e exposições de pássaros Serão liberados, tá? É difícil acreditar, né rapaziada? Vamos ser sinceros aqui, não quero ser alarmista Não quero desacreditar informação alguma É apenas minha opinião A gente vem ouvindo isso aí desde o ano passado, tá? Desde quando foram bloqueadas as transferências E... Cara... Desde quando acabou os torneios aí Que houve o bloqueio É... A gente tem essas informações Ah, em breve Ah, em breve vai acontecer É... Eu acredito muito no trabalho que o pessoal está fazendo Para defender a nossa classe, tá? E acredito que é um trabalho É... Digno de muita honra Devemos respeitar muito Porém... Eu sou cético, tá? Eu não acredito que... Será liberado ou não Acho que vai esperar vencer o decreto Em janeiro, tá? Porque o decreto ainda está em vigor E eu acredito que em janeiro vai ser liberado, tá? Essa é minha opinião com relação aos torneios Tomara que eu esteja errado Manivela tá... Você ouviu o Kennedy cantando agora? Agora são exatamente 5 pra daqui a pouco É o que? É quase... É umas 10 horas da noite 10 e pouco Acabei de chegar em casa aqui Você ouviu o Kennedy cantar, né? Passando, tá pronto, fio Tá no fio pra puxar em torneio Falar liberou domingo Domingo dá pra levar ele Chapadão Meu amigo, tá o fino do fino É só puxar Manivela, meu amigo Puxar duas, três, puxadinha O passarinho já vai tá finalizando Risadinha que agora tá com o compadre Augusto O passarinho tá pronto O pássaro tá pronto Estamos com os pássaros prontos Esperando o torneio Eu estou ansiosíssimo Porém, vamos ser realistas Acredito que será só em janeiro, tá? Espero que... Tenhamos uma surpresa Na quinta-feira Dia 14 Ou no dia 15 Ó, a partir de hoje Declaramos que torneios E as exposições de pássaros Estão liberadas em todo o Brasil Tomara a Deus Que isso aconteça Você acha que vai acontecer? Fala pra mim Bora ver, né? Confio aí no trabalho do pessoal, tá? De forma alguma Desmerecendo é que Nós sabemos o... O andar da carruagem, né? Eu sei o andar da carruagem, tá? Tô torcendo muito a favor Com relação agora As transferências de pássaros Lembrando, é minha opinião, tá? Eu não tenho imunidade parlamentar Mas eu acredito que dá pra gente É... Falar aqui Parlar a minha opinião, né? Acredito que é importante isso também Rapaziada, com relação às transferências Teve o comunicado também Do excelentíssimo Ministro Que... Possivelmente aí No começo do ano Entre o final de 2023 E início de 2024 Teremos aí a liberação das transferências Isso aí eu acho mais difícil ainda, tá? Com todo o respeito que é devido E... Orando Todos os dias Pra que seja liberado isso Rapaziada As transferências é o que mais nos atrapalha, tá? É a realidade E eu quero colocar aqui Com total respeito E eu espero que mudem minha opinião Com relação a isso Eu acredito sinceramente Que... O bloqueio das transferências E a liberação dos torneios Ou seja, vamos ser claro Transferência bloqueado Torneio liberado Vamos colocar isso Que é a situação Que acontecerá em janeiro Torneios liberados Transferências bloqueadas Transferências bloqueadas, tá? É... Com as transferências bloqueadas Só uma hipótese, tá? É... Possivelmente Será Que não vai ter muitos criadores Com aves irregulares em torneios Vamos... Vamos ser sinceros aqui Muitos amigos Fizeram trocas de pássaros Contratações E tudo Estão com os pássaros É... Na relação de outra pessoa Porém É... Estão em posse da ave Aí o cidadão Vai levar o pássaro Para o torneio Vai chegar no torneio Com um pássaro irregular Vai ter batida É... Vai... Só sai Depois que conferir Aconteceu comigo, tá? Só sai Depois que conferir Pássaro por pássaro Relação com relação Seu pássaro está na sua relação Então Pássaro vai ser Realocado Se não tiver Possivelmente Possivelmente Quantas aves na roda Estarão irregulares Será que é uma cilada bino? Não vai dar para editar Mas... Eu colocaria, né? O meme aí É uma cilada bino Rapaziada Vamos ser sinceros Tá? Vamos ser honestos Você não acha que tem uma possibilidade? Possivelmente acontecerá isso? Então, é... Com essa situação gera multas Gera arrecadação Quirelinha, né? É... E aí a gente que cria corretamente É penalizado com isso Tá? A realidade é simples Enquanto as transferências estão bloqueadas O nosso hobby está parado Está bloqueado Estamos sendo impedidos de exercer a nossa... O nosso hobby A nossa paixão Tá? É... Isso... É extremamente complicado Tá? É extremamente complicado Justamente porque a gente fica bloqueado Tá? É... Muitos amigos não estão criando As pessoas que... Eu sempre tentei convencer de... É... Criar legalmente, né? É... As pessoas que já estavam até em trâmite Desistiram Falaram Ah, não vou mexer mais com... Com passarinho não Esquece isso aí Então... Brecou o hobby Brecou as transferências Brecou criação Reprodução Torneio Brecou tudo Estamos bloqueados Até segunda ordem Essa é a minha mensagem Não quero te desanimar Se você foi um guerreiro E conseguiu me ouvir até aqui Só comenta assim Estou bloqueado É só isso Só comenta aí que eu vou saber Ah, sim Eu estou bloqueado também Fala aí nos comentários Que eu vou saber Que você ficou até aqui É... Não gosto de fazer vídeos desse tipo Porque Pode gerar algumas consequências aí Mas acredito que eu consegui É... Expressar aí o... A minha opinião Né? E algumas possibilidades É... Do que pode acontecer, né? De forma respeitosa E... Sincera Né? Espero não ter ofendido ninguém Tamo junto Rapaziada É... Espero fazer vídeos felizes Essa semana Sexta-sexta-feira Sexta-feira Vem aí Tomara que libere Eu vou ficar doidão Bora tagarela Bora Bora rapaz Vamos Kennedy Até cantou hein Vamos Kennedy Bora manivela Bora manivela Eita Que eu vou ficar felizinho Rapaz Você vai me ver faceiro Esperamos Sexta-feira Quinta-feira Ou sexta hein Esperamos Quinta ou sexta-feira Vamos esperar Tomara que eu esteja errado Fala assim Vague não Você tava errado Eu vou sentir orgulho De vir aqui Falar pra vocês Eu tava errado É nóis Eu vou ficar feliz